Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Já falamos sobre a matéria e como ela forma tudo a nossa volta. Hoje vamos falar sobre como encontramos o nosso dia a dia. A matéria pode ser vista em diferentes estados físicos. Estado, na ciência e como chamamos as diferentes formas que encontramos a matéria. Um ótimo exemplo para observarmos é a água. A água como conhecemos, essa que tomamos, está em estado líquido. Ela não tem forma definida. Se colocarmos a água em um copo, ela assume a forma de um copo. Se colocarmos esta mesma água em uma xícara, ela vai assumir a forma da xícara. Mas sempre mantendo o mesmo volume. Já quando usamos uma pedra de gelo, podemos ver que ela é dura, mas também é feita de água. Porém, em estado sólido. Neste estado, a água tem uma forma definida. A pedra de gelo não se molda de acordo com o lugar onde ela está. E existe um outro estado. Num dia de sol, uma poça d'água vai lentamente secando. Esta é a água passando para o estado gasoso. E é invisível. No estado gasoso, a forma e o volume podem variar. Quando enchemos uma bexiga, o que é que expelimos assume a forma da bexiga. Mas podemos apertá-la um pouco, já que os gases podem diminuir e aumentar de volume. E esses são os três estados físicos da matéria. Sólido, líquido e gasoso. Hum, já que tenho as suas bexigas cheias, vou aproveitar para me divertir um pouco. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Ah, antes que eu me esqueça. Se você gostou do vídeo, curte aí. Se inscreva no nosso canal e confira também nossas postagens nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho